O pedalzinho de Whammy ali do lado, né? Irmãos, quero convidar vocês pra não cantar essa canção, mas gritar essa canção comigo. Lindo, papai. Esse pedalboard dele, irmão, ficou massa, né? Compacto, bem legal. E branco também, né? Temos a frase. Primeiro. Segundo. As músicas do Theo tá cheio das frases legais ali, né? O papai, o papai de Léo tá tudo frasudo também, né? Cheio dos leaks ali, muito bom, cara. Tava faltando um vídeo aqui do papai do Orchip, né? O papai de Léo. Eu já digo logo, hein? Esse aqui é o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer aqui do De Léo, de algumas lições que dá pra gente extrair aqui. Então, se preparem aí. Bom, galera, vamos lá? Vamos lá. Vamos extrair algumas lições aqui, como a gente sempre costuma fazer. Esse é mais um daqueles vídeos onde a gente reage e analisa os guitarristas tocando ao vivo. Chegou a hora do De Léo. Vamos ver aqui. Vamos extrair algumas lições. Eu separei duas frases. As frases ali que eu até pontuei a hora que eu tava assistindo. Vou tirar essas frases aí. Não vai ficar exatamente igual. Nem tem como saber se tá exatamente igual, a não ser pelo ouvido. Porque ele tá de costas, né? Então, não dá pra ver em qual região do braço ali ele tocou, né? Quais são as casas. Mas dá pra imaginar por onde ele fez as frases ali. Por tá vendo mais ou menos ali atrás do braço, né? Mas, enfim, bora lá. Essas frases aqui, galera, é o seguinte, ó. Primeira frase que eu separei aqui pra gente ver vai ser essa aqui, ó. E essa aqui é uma frase bem interessante. Vamos começar por ela. E a música tá em Ré maior e o relativo menor é S menor. Então, a gente vai pegar a pentatônica do relativo menor aqui como centro do que a gente vai tá fazendo. Na primeira editação, ó. A penta tá nessa região aqui. Então, vamos pegar nessa pentatônica. Bom, a gente vai começar a frase aqui. Tem a tabulatura depois passando no vídeo, tá? Vai dar pra acompanhar. Então, vou passar bem rápido essa frase aqui. Sem muitos detalhes, falar no número de casa e tal. Mas, vamos lá, ó. Tocando bem devagar essa frase aqui, ó. Essa é a frase tocando devagar, ó. Mais uma vez. Logo depois que ele faz aquela frasinha do começo, onde vai construindo, né. Vou tocar aqui, ó, com a música só pra vocês verem. E agora, vamos fazer aqui com a tabulatura passando embaixo aqui no vídeo, ó. Bom, é uma frase que dá pra gente colocar em outros contextos também. Então, fica esse leak aí já guardado na manga pra você poder utilizar em outro contexto também. E a segunda frase que a gente vai ter aqui é uma frase que é interessante porque num vídeo que eu fiz falando sobre o Rodrigo Rocha, ele fez algo bem parecido que é o seguinte. Que são leaks de repetição, onde a gente pega uma determinada frase e fica fazendo um loop com ele. Fica fazendo a mesma frase. E o Deleu também fez a mesma coisa, né. Que é essa frase aqui agora. Essa é uma frase que é interessante também porque ela é uma ideia que você pega um fragmento dessa ideia e fica repetindo ela por várias vezes, né. Um ostinato rítmico e melódico, né. Então, a gente pega essa ideia e fica repetindo várias vezes. Aí, no caso que o Deleu fez esse lance de acompanhar com a harmonia, né. No finalzinho acabou mudando, mas a frase, o ritmo ali manteve-se o mesmo, né. Então, a frase, ela vai estar basicamente aqui, ó. Na região que a gente já estava antes aqui, né. Daquela da pentatônica. Então, a gente vai estar aqui, ó. Casa 10, 9, 7. Depois, segunda corda. 10, 7. Repete de novo pra 10. 7, 9. 10, começa de novo. Depois, ó, pra mudar, ó, a gente vai trocar a nota Ré aqui, ó, pela nota Mi. Vai ter essa abertura um pouquinho maior aí, ó, pra tocar a frase, ó. Ou seja, toca aqui, ó, as casas, né, ó. Casa 12, 9, 7, 10, 7, 10, 7, 9, 12. Deixa eu tocar aqui devagar com a tablatura pra vocês verem, ó. Frases como essa, elas são, de certa forma, comum, né. Então, como eu mostrei lá no vídeo do Rodrigo Rocha, ele pegou uma frase e ficou repetindo. Aqui, o Deleu é a mesma coisa. Ele pegou uma frase e ficou repetindo também. Aqui, no caso, ele foi meio que acompanhando a harmonia também, né. Mas é a mesma figura rítmica que fica repetindo. Agora, deixa um comentário aqui embaixo pra eu saber. Quando vocês estão tocando lá na sua banda, no seu ministério de louvor, vocês costumam colocar frases, né, melodias também? Ou vocês seguem o arranjo original da música? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Porque isso é uma ideia interessante. Se a gente for parar pra analisar o que o Deleu fez aqui, ele, a galera sempre costuma reclamar, né. Pô, a guitarista sola o tempo todo. E o Deleu também tava solando aqui junto com a voz. Só que qual que é a diferença? Ele não ficou atrapalhando, não ficou sobressaindo ao que o Theo tava cantando, né. Então, ele fez a mesma melodia do que o Theo tava cantando com a melodia da voz. E na hora que sobrou um espaço ali, quando não tinha mais melodia de voz, entrou a frase, né. Ou então, nessa segunda frase que a gente pegou, é uma frase que vem fazendo um crescente. Faz com que a música venha sendo construída pra chegar até o ápice, né. Então, é legal a gente pegar e analisar como que é feito, como que os guitarristas de alto nível fazem, porque a gente pode extrair lições e pegar pra gente numa forma de tocar também, entendeu? Galera, esse aqui foi o vídeo de hoje. Como eu disse, esse foi o primeiro vídeo falando do Deleu aqui. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, porque vai ter mais vídeos falando sobre ele. E se inscreve também, porque vai ter mais vídeos como esse aqui, mais covers, mais dicas guitarrísticas também. Enfim, galera, deixa um like aqui no vídeo, né. Isso é importante aqui pro trabalho que a gente tem feito no YouTube. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui de hoje. E nos vemos aí no próximo vídeo. Falou!